Queridos, então a gente faz esse momento aqui primeiro para agradecer vocês, não só em nosso nome, mas de todos os nossos colegas. A gente sempre fala aqui que todas as histórias que entram aqui no nosso showroom, a gente trata com muito respeito, muito carinho, porque a gente sabe que se trata de um sonho. Então a gente trabalha com muita responsabilidade sempre pensando no melhor para quem vai chegar aqui e vai receber uma casa sobre rodas para poder ganhar o mundo aí e tudo mais. Então a gente fica muito contente com a presença de vocês aqui, fica muito contente de poder ter construído a casa de vocês. Deixamos algumas lembranças aí na parte interna da casa para vocês lembrarem da gente pelo caminho. E eu queria ler um cartão aqui em nome de toda a nossa equipe para deixar com vocês e vocês assumirem a casa aí definitivamente. Írio e Antonina, que alegria estarmos juntos para receber vocês na família Santo Inácio. Agradecemos muito pela confiança e pelo desejo de ser parte dessa grande família. Que a partir de hoje seus dias sejam de ainda mais alegrias, emoção e felicidades a cada jornada. Com todo o carinho da equipe Santo Inácio. Aplausos Aplausos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma